E aí seguidores, tudo bem com vocês? Espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso canal. E bom gente, temos aqui troca de farpas, rivalidade e traição, confira aqui pessoal deste vídeo que rolou aí pessoal, no Ilha Record, segundo episódio aí prometeu. A edição desta Tissa Filha, dia 19, Ilha Record, mostrou que as primeiras rivalidades estão apenas começando a se formar dentro do reality show. Kaique, Flávio Nakajima e Solange Gomes se revoltaram após serem excluídos de uma atividade que valia um carro 0KM. Kaique Pereira, que ganhou o prêmio, foi acusado de traição por Aguiar após ter escanteado o colega da tribo ametista. Da dinâmica pessoal, o segundo episódio do programa começou com um pequeno conflito entre Jacinara Dias e seus colegas de confinamento. A ex-Big Brother Portugal irritou os adversários ao assumir que tem mania de limpeza. Em seguida, o modelo disse se sentir acomodado por ver a adversária realizar todas as tarefas domésticas. O incômodo é ver você fazendo tudo. Me sinto inútil. Resmungou ele aí no confinamento. Agora na cabine de depoimento, o participante continuou suas reclamações sobre o excesso de limpeza da colega de confinamento. A Jace está limpando muito. Parece que vai para a prova porque é obrigado. Agora já na dinâmica valendo um carro novinho, Mariana Rios informou que os exploradores teriam a missão de queimar as estrelas de seus rivais. Até que apenas 13 sobrassem na disputa. Solange, por exemplo, assim como em A Fazenda 13, se revoltou ao ser eliminada por Fábio Brás. Como você sabe que eu não necessito. Você não pode falar isso. Você está falando besteira ao dizer que eu não necessito. Disparou ela aí. Em outro momento do jogo, Kaique também perdeu a linha após ser eliminado por Kaique, seu colega de tribo. Ele tinha a opção de escolher dois da equipe Esmeralda e me deu uma punhalada pelas costas. Disse aí o rapagão, reclamou o ex-fazenda que um dia antes havia escolhido dar um de seus pedaços do mapa do tesouro para o então aliado. Nakajima também demonstrou estar desconfiado da lealdade de seus colegas de time. O surfista ficou bravo depois de ser escolhido da atividade por Rafael Sander. Fique revoltado com a atitude do Rafa. A gente tinha passado, a gente ia proteger o pessoal da nossa equipe. E fui eliminado porque é da minha equipe. Reclamou aí o garotão. Agora com a tribo ametista em crise, Kaique prometeu que não irá defender seus colegas de possíveis ataques na votação desta quarta. Eu não vou seguir na votação do grupo. Eu vou ser fiel a quem foi fiel a mim. Afirmou ele aí. Agora pessoal, o negócio promete. Porque parece que o líder se revoltou contra a sua própria equipe, galera. É gente, esse jogo tá pegado aí. Na edição passada aí, né. O pessoal se alinharam ali com o Pyong Lee. E quando entrava na equipe rival, eles faziam corpo mole para não ganhar as provas, né. Para favorecer o Pyong Lee. Só que nessa temporada parece que o próprio líder está se revoltando contra o pessoal da sua equipe aí. Que é uma coisa que eu nunca vi, né gente. Então, líder é para liderar e para proteger o pessoal da equipe. Mas, o jogo vale tudo, né pessoal. Quase tudo, pelo menos isso. Deixe aqui o seu comentário abaixo deste vídeo. Quero ouvir o seu comentário. Aí, o Recall está pegando fogo, galera. Valeu, tchau. Até a próxima.